A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? Vamos lá! Então, Axel, o que é o Axel? O que é? Acha que é o Axel? Acha que é o que é o que você está fazendo? É verdade! Você está comendo aqui? É porque é o Axel Você está comendo mais para o que você está fazendo? É verdade Você está comendo? Não estou comendo! Você está comendo! A barata é! Não sei como eu conheci a pouco. Axel, E.J. 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 E.Vox? 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 Wow! Wow! O que você quer dizer? Justine! Justine! Sabina! Sofia! Ciber! Isso! Isso! Rex! Bono! Cone! 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 AXEN! Bounder! Cone! AXEN! 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.